Um encontro que aditou o parque Poticabana ao som arrepiante de mais de 80 bateristas. Assim foi a terceira edição do Encontro de Bateras, que reuniu músicos do Piauí e de diversas regiões do país. Nesse ano vamos ter aquela participação do Maurício Mendes, baterista do Chicabana, Fabiano Manho, baterista muito conceituado, Oliveira Neto e essa galera bonita aqui, você está vendo aí, muitos bateras profissionais, galera iniciante, dando oportunidade para a galera desse evento, terceiro Encontro de Bateras aqui na Poticabana. E a edição 2018 do maior encontro de bateras do estado contou com a presença marcante do baterista Fabiano Manhãs, que apresentou músicas do novo trabalho. A bateria e a percussão sempre foram instrumentos de inclusão social, mas não só de inclusão social, mas de educação também. A pessoa aprende a ler, aprende matemática, aprende uma série de física estudando bateria. E desvia completamente a pessoa das drogas, de qualquer outra coisa. Então qualquer movimento cultural tem que ter apoio, assim como o apoio de vocês aí cobrindo o evento. Max é daqueles que faz questão de marcar presença a cada nova edição desse, que é considerado o maior encontro do estado, que promove esse som simultâneo e arrepiante. Essa possibilidade de poder unir todos os bateristas, que às vezes a gente não tem essa possibilidade, porque cada um tocar em casa diferente, em estilos diferentes, a gente acaba não frequentando os mesmos ambientes. Isso aqui é uma oportunidade boa para ajudar todo mundo. Abertura 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 Se inscreva no canal.